E aí pessoal, tudo certo? O GL aqui, hoje trazendo pra vocês um vídeo de Minecraft e hoje eu estou aqui no minigame que eu esqueci o nome, vocês podem me dizer? Não. É isso, o Terry? Nossa, obrigado, Wolf, que violência. Bom, estamos aqui com o Wolf. Oiê. Oiê, nem fez o bordão, beleza, também não faz mais. Não vou fazer o bordão, não vou fazer o bordão. Isso, Wolf, com o Casio. Tá, nossa, que tô levando patada de todo mundo então. Obrigado. Com a coelha, coelha, não seja que nem eles, por favor. Coelha, vem de embora, vamos de embora. Vem embora, vai embora, coelha. Vamos se ferrar, é pó que é a tua obrigação da mãe. Pó que é, vem pó que é. Vambora, pó que é. Também não falo mais daquilo que eu ia falar. Oi, tiro bom, eu sou fácil. Aí o pó que fala, né? Beleza. Bom, galera, eu tenho aqui a galerinha e também queria falar pra vocês um aviso muito importante mesmo. Bom, o meu amigo Poké está chegando a 700 mil inscritos, galera. E eu quero muito, muito mesmo que ele chegue mais rápido possível. Então ajude ele vendo o canal dele, se inscrevendo, compartilhando pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, beleza? Ih, ah, cansei, galera. É, é, deixa o dedão no like aí. Ah, tá rápido, então vamos de bola, vai. Deixa o Poké no like. Deixa o dedo no like. Deixa o Poké no like. Pra quem nunca viu o Slither, aquele minigame da cobrinha, ó, se tá famoso pra caramba. Só que a gente vai jogar nós cinco aqui, uma partida privada, assim. O Poké conseguiu fazer uma coisa nessa plaquinha. Boa. Eu vou pintar a minha cobra de preto, porque preto é, sei lá. Ah, mas como é que você pinta na loja? No negocinho aqui, ó. Não na loja, no outro, com esse coisinho aqui pinta. Vocês estão conseguindo abrir o diamante? Eu não estou conseguindo. Não tirei. Ah, Poké. Não sei como é que você pinta. Ah, vai ficar sem pintar a cobrinha. A gente não tem esse negócio. Vocês são pobres. Não quer dizer que você é o diferentão. É. A gente é, a gente é o diferentão. Com a minha cobra sem pintar, eu vou ganhar. Vai ganhar. Mas por que eu os pônei no maio? Chora. O Poké é o caso. O Poké é o caso. Porque eu vou focar o caso também. Mentira, eu vou morrer ainda. Nossa senhora. Eita, Lele. Ah, mano, o Wolf me matou. Já levei o Poké, já levei o Poké. Ai, 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 ai. Nossa, meu Deus do céu. Alguém morre, enquanto morre, trava. Ah, entendi. Não. Nem morri pra mim mesma, né? Boa, coelha. É isso aí. Genial. Vem cá, vem na minha cobrinha. Ai, foi aí. Wolf, não, pera isso é nisso. Sai de perto. Ah, cadê? O Casio morreu? O Casio tá lá no cantinho. Ele é bem esperto. A estratégia do Casio é sempre esperar o pessoal se matar pra depois ir no final. Ele sempre faz isso. Quem disse isso? Isso é mentira. Não! Aê, agora é só eu, Wolf. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai, vai ganhar, Wolf. Ih, meu Deus do céu. Wolf, morre logo, por favor. Não, como que morre? É só com o play ou você morre pra você mesmo também? Tu pode morrer pra tua... Não, não. Se tu encostar na tua bundinha, que nem no jogo, tu não morre não, sabe? Ah, não, né? Por que eu morri então? Eu morri pra mim mesmo. Choco ele, meu amor, velho. Ah, entendi. Sim. Wolf, vamos acabar com isso logo. Ah, mano, mentira que eu morri pro chão, velho. Morreu pra mim, Wolfão. Vamos pra mais uma, galera. Bom, galera, voltamos aqui. E agora quem teve o azar de nascer no meio foi a coelha. Ai, socorro. Ai, 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 já? Meu Deus, vai travar. Não, Wolfão. Ah, mano. Oi, Wolf. Sai, Wolf. Sai, Wolf. Nem pensa. De novo? Oi, Cassio. Mano, sai daqui. Ah, mano. O Poké matou o Jean, o Poké já também. Ah, vai te ferrar, Poké, culpa é tua. Agora eu ia coelho. Não, 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 não. Ai, ele vai ganhar, eu tô ligada. Chora, Wolfão. Será que se vocês baterem em mim, vocês morrem? Eu tô interessado, bate em mim aqui. Não. Não. Você. O Wolf, o Wolf ou a coelha? Não tem isso. É boa. Vamos pra mais uma aqui, galera. Já vamos aproveitar e entrar aqui, ó. O bagulho é doido. Todo mundo clicando. Vamos, galera. Clica. Vai, Cassio. Vai, Cassio. Vai. Clica. Boa. Boa. Vamos pra... Galera, a gente vai esperar os 20 segundos e a gente já volta, tá bom? Ah, minha azul. Que linda. Bom, galera, voltamos aqui. Agora quem ficou no meio foi o Poké, e olha ali o Poké, o menino do 700k. Do quase 700k. Oi, Poké. Posso te matar, Poké? Não. Por que não? Ai, não. Não. Olha a coelha, assim não vai pra lá. Os caras se matam. É quando morre, quando gente trava. Sai daqui, Gê. Ai, Wolf. Cara, é bolas. Não, Wolf. Vou atrapalhar. Wolf, tu matou a gente, seu tronche. Ah, não, Wolf. Pelo menos eu matei você de junto. Não te ferrar. Todo mundo é entrando na partida aí, galera. Dessa vez não vai haver corte porque não tô afim de cortar as coisas. Tô com preguiça. Nossa, agressivo. Sim, eu sou agressivo. Sou vida louca, né? Sim, eu sou vida louca. Sou... Mamãe passou açúcar em mim. Tadinho. Ô, tadinho. Não, Jean. Com essa vozinha não tem como você ser vida louca. Tem sim, ó. Você consegue ser fofinho só. Que preconceito é esse? Que eu tenho que ser fofinho e não posso ser vida louca, hein? É que eu sou branco? Tá, vamos nessa. Vai começar a qualquer momento, galera. Aí, boa. Ah, eu não vi com ovelha rosa. Ah, de novo, eu no meio. Chora. Preconceito com o teu zagado. Agora! Tu vai ver também, Cássio. Tu tá na minha agora. Tô na tu, o quê? Tu tá na minha, minha. Ah, meu Deus do céu! Ah, já tava, Cássio. Não, Wolf. Wolf, tu tá chato, hein? Tá chato. É todo mundo nessa aí? Bem que é bem, foda. Opa, a coelha. A coelha sempre se mata, velho. A coelha sempre se mata. Né? Tem que ser a raiva, né? Pô, esses açuquinhos, dá melhor? É melhor pegar essas coisinhas que caem no chão, por acaso? Sim. Pega todas, pega todas. Ah, mas eu me matei. De novo eu entupo, Wolf. Por que a coelha tá... Será que engoliu ele? Ah! Eu vou te matar? Vai matar, vai. Deve tentar. Você vê, daqui a pouco eu vou circular igual eu circulo na nu coisa lá. Aham. Vai fazer o ciclo... Hum, porque talvez ele tá mais rápido que a minha. Ah, não, tá aí. Claro, goleu. Wolfão! Mano, olha que tá bom. Você tá se achando demais, hein? Toma, toma, toma. Não, não, Wolf. Porque eu, porque... Ah, morreu. Ah, não morri, Wolf. Eu não morri pra ti. Eu não morri pra ti. Bom, última partida nossa, galera. Vamos ver todo mundo clicar. Clica aí. Ai, eu tô com fome. Que fome que eu? Agora eu vou mudar minha ovelha pra... Rosa. Não, mentira. Vou mudar pra... Hum, vermelho. Vou roubar a cor de quem quer ser vermelho aí. Chora pra mim. Voltamos, galera. Coelho, licença. Ah, de novo no meio, Coelho. Acho que é porque até a última clicar... Tira bem. Uma coisa assim. Deve existir... Por que o Wolf tem o nome branco? Já morreu? É sério isso? Ah, mano. Sério. Ah, eu só tenho uma pergunta. Por que o Wolf tem o nome branquinho e a gente é vermelho? Ah, mas não sei. Não sei. É diferente então, né? Ah, o cara se morreu pra ele. Porque a Coelha... Muitos grilos, tem uma travada que eu quase morri. Oh, que nem rola. Vem, Coelha. Vem, 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 Coelha. Ah, eu tô bagada. Meu Deus. Agora eu vou matar a Coelha. Tá decidido. Não deu certo. Matei! Acabou! Ganhei! Ah, mãe! Ah, mas deixaram o Jean ganhar, mano. Eu acho que eu ganhei duas ou três. Tão coisinha, velho. Meu Deus. Obrigado, galera. Obrigado. Eu sei que eu sou muito bom. Tão coisinha. Vem mais um. Ah, Cassio. Chora pra mim. Tu só ganhou naquela lá do canal. Ganhei! Ganhei! Eu ganhei uma aqui. Não falo de... Eu ganhei duas ou três. Tá bom? Chora pra mim. Tenta e cinco, sim. Mas, bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e comentem. Não se esquece que o Poki está chegando a 700k. Desculpa, dei uma bugada aqui na cabeça. Então, dê uma olhada lá no canal do Poki, galera. Muito obrigado pelo apoio das pessoas. Coelho, com licença. O canal de todos vai estar aí na descrição. Não se esquece de acessar. Tamo junto. Valeu e tchau!